12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e aqui conosco o Paroco Valdeci, da paróquia de São Mateus. Bom dia, Padre. Bom dia a todos, todos os fiéis, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Padre Valdeci, como surgiu a história de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil? Então, a história de Nossa Senhora Aparecida é uma história que está ligada à vida dos humildes. Mas ela surgiu em 1717, portanto, neste ano que se aproxima, a gente já vai celebrar a igreja, vai celebrar 300 anos de aparição de Nossa Senhora. O que se deu no Rio Paraíba, em São Paulo. Essa história é muito bonita, porque ela está ligada à nossa história política também, quando o conde de Assumá, que veio para o Brasil e ia fazer uma visita às suas províncias, né? Aqui, que foi concedida a ele aqui no Brasil. Então, quando chegou na vila de Guaratinguetá, A Câmara de Guaratinguetá solicitou, convocou, três pescadores para ir em busca de peixes para alimentar o conde e sua comitiva. Então, três pescadores foram, homens humildes, foram em busca de peixes no Rio Paraíba. E ali, chegando a uma certa altura do rio, eles lançaram as redes e não estavam pegando nada. Quando, em um certo momento, lançando as redes, encontraram o corpo de uma imagem. E, em seguida, lançaram as redes novamente e veio a cabeça da imagem. E, por fim, na terceira vez que lançaram as redes, trouxeram, pegaram muito peixe. E, então, a partir daí, esses pescadores levaram a imagem de Nossa Senhora para a sua casa, onde iniciaram uma devoção. E essa devoção foi ganhando proporções maiores, até o que temos hoje, que é a festividade maior, podemos dizer assim, da igreja, em termos de devoção, da igreja do Brasil. Foi na década de quando? Isto se deu no século XVIII, em 1717, que foi encontrada a imagem. Por isso, essa devoção se deu em torno da imagem aparecida, aparecida no Rio Paraíba. Por isso, ficou conhecida como a imagem da Imaculada Conceição Aparecida. Então, é dedicada à Nossa Senhora da Conceição, em que nós vamos à igreja. E a devoção popular vai chamando de a imagem aparecida. Daí este nome de Nossa Senhora Aparecida, porque ela foi encontrada no Rio. Nesta data, festejada em todo o país? Hoje, é festejada em todo o país. Depois, ao longo da história, essa devoção foi ganhando proporções maiores. E, com isso, o Papa instituiu a Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, que hoje, a igreja do Brasil todo celebra. Sou aqui em São Mateus, por exemplo. Nós temos três comunidades que celebram Nossa Senhora Aparecida. Nessas três comunidades acontecem missas, acontece leilão, acontece procissão. Então, são três comunidades que, aqui mesmo em São Mateus, é dedicada à Nossa Senhora Aparecida. A programação da igreja de São Mateus para o dia de hoje? A programação está relacionada à programação dessas comunidades, que é Cajueiro, a outra comunidade, Camargo Correia, aqui na zona urbana, e a comunidade da Cuva, aqui em uma região rural de São Mateus. Então, todas elas começam com a celebração eucarística. Duas estão acontecendo, acontecem pela manhã, que é Cajueiro e Cuva. À tardinha, a partir das 17 horas, nós vamos ter a procissão de Nossa Senhora Aparecida da comunidade Camargo Correia, que vai, a concentração acontecerá na casa de Dona Florencia, ali na avenida, rodoviária, e, em seguida, faremos a procissão até a igreja Capela de Nossa Senhora Aparecida, na Camargo Correia. Então, a programação da igreja é toda voltada para a devoção a Nossa Senhora. Missa na Igreja Matriz? Hoje temos a missa na Igreja Matriz, mas também temos a missa em cada uma dessas comunidades que estou colocando, todas voltadas para a devoção a Nossa Senhora. O Padre Valdeci pode ficar à vontade para falar um pouco mais de Nossa Senhora Aparecida. Então, Nossa Senhora Aparecida, a ela foram atribuídos milagres relacionados, por exemplo, à libertação de um escravo que havia fugido, esta história muito bonita, ele havia fugido e o seu senhor foi em busca desse escravo. Quando ele retornava com o escravo preso para levar novamente para a senzala, o escravo chamado Zacarias pediu que, quando estava passando à frente da Igreja de Nossa Senhora Aparecida por volta do século XIX, ele pediu para rezar, estava algemado nas correntes. E quando ele estava rezando, atribui-se que ele foi... as algemas, as correntes se quebraram quando ele estava em oração à Nossa Senhora. Isso mostra que o projeto de Deus não quer que ninguém seja escravo do outro e de ninguém. Então, o projeto de Deus é que todos sejam livres. Deus criou o homem livre. E isso tem um sentido muito importante para nós, porque mostra a vontade de Deus por meio de Maria, que é a liberdade do ser humano. Padre Valdeci, hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padoeira do Brasil, também Dia das Crianças. Então, o Dia das Crianças, ele está relacionado a... tem a sua história aqui no Brasil, no caso específico nosso, foi instituída esta data em 1924, por um deputado, Galdino, quando ainda a sede do governo era no Rio de Janeiro. E ela está relacionada a uma conferência que houve aqui no Brasil, uma conferência latino-americana sobre a criança, que aconteceu em 1923. Então, considerando essa data tão importante, aquele acontecimento tão importante, este deputado, ali do período de 1923, quando deu em 1924, ele instituiu o dia 12 de outubro como o dia das crianças aqui no Brasil. Outras sociedades, outros países, comemoram no dia 20 de novembro, né, o Dia das Crianças. Mas o Brasil adotou, por conta deste acontecimento muito importante, adotou o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças. E aí, assim, a gente tem essa celebração como um dia para refletir sobre a condição da criança hoje na nossa sociedade. Às vezes, a gente pode até dizer com uma certa lamentação que quem faz referência ao Dia das Crianças é o mercado, né, para poder ter uma lucratividade. Mas é um dia importante para a gente refletir sobre a condição da criança em nossa sociedade. De modo especial, as crianças abandonadas, as crianças que estão ainda sem direito, né, as crianças que estão excluídas dos seus direitos. Essas crianças que representam o futuro do nosso país. E por isso, devemos cuidar bem, né, porque uma vez que a gente cuida bem das crianças hoje, nós certamente teremos uma sociedade muito melhor amanhã. E é este o desejo, é este o sentido do Dia das Crianças, refletir a condição das crianças na sociedade de hoje. Refletir e encontrar luzes para o futuro. Padre Valdeci, hoje dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, a sua bênção para o povo de São Mateus, os nossos telespectadores também. Queremos interceder a bênção de Deus em favor da nossa sociedade, pedindo a Deus paz, que Nossa Senhora Aparecida, padroíra desta nação, conceda, intercida a paz do seu filho Jesus por esta sociedade de São Mateus. Que o Senhor Deus, em sua bondade, em seu amor misericordioso, venha em favor desta sociedade e abençoe com a paz e que ela possa viver em harmonia.